IBFC 2019, estou arrepiando, vamos lá, assinale a alternativa, assiná-lo se eu quiser, só se eu quiser passar no concurso. Sabe por quê? Deixa eu falar para você uma coisa, eu não sou obrigado a passar no concurso, não sei por que você fica mandando eu assinalar a alternativa, em que o uso do acento crase, uso do acento crase, certo? Sério, é isso mesmo? O uso do acento crase, se você falou, deixa, mas não é assim que escreve, não está aí, IBFC. Assinale a alternativa em que o uso do acento crase não é facultativo. Gente, é acento grave, na verdade a banca errou aqui, mas tudo bem. Não é facultativo. Ao retornarmos da viagem, escrevemos a sua prima. D de bola, planejo ir de moto até a torre da cidade. Letra C, logo pela manhã, devolvi o lápis à Jaqueline. E a letra D, chegou à distância de 5 centímetros do poste. A trase é um dos assuntos mais fáceis que tem na língua portuguesa. Meus alunos sabem o quanto isso é importante, o quanto eu trabalho isso no meu curso português, e até mesmo muitas aulas gratuitas que eu dou aqui no canal para quem não tem interesse em pedir meus cursos ou para quem não tem condições. Condições não, porque com o valor que está hoje não é possível que você não tenha condições, né? Com 50% de desconto. Mas o que acontece? Questão como essa, que acho que eu nunca trabalhei com vocês, é uma questão que aparentemente parece difícil, né? Embora a galera está despencando aí na dedidade, espero que seja dedidade para esse chato explodir aqui agora. Mas eu queria observar uma coisa com vocês. Hoje eu não vou te ensinar sobre o acento grave, crase, que é essa crase que a banca está dizendo aqui. Mas eu vou te dar uma dica sobre esse assunto dentro que está proposto, tá bom? Porque não é assim que eu ensino. Bom, a banca, ela fez o quê? Ela colocou aqui, ó, só um minutinho por favor. Então, nós temos a expressão A, craseado, nós temos a expressão A, craseado, nós temos a expressão A, também craseado. Não é verdade? Bacana. Aí o que acontece? A banca está perguntando para mim em que, qual dessas alternativas, o acento não é facultativo. Ou seja, então eu vou marcar a expressão que é obrigatória, né? Ou a expressão que esteja errada. Não é facultativo, pode ser a que esteja errada também, não é verdade? Mas normalmente eles não colocam a que está errada, tá? Eles colocam três que são facultativas, né? E uma expressão que não é facultativa, que é obrigatória. Aí vem um detalhe. Aqui, já te falei, hoje eu não vou dar aula sobre crase, tá? Só vou explicar o que a banca está pedindo aqui nesta questão. A palavra sua, a gramática diz que a crase, né? O acento grave, ele é facultativo antes da palavra sua. Claro que a expressão anterior tem que pedir um A, como eu já falei para vocês em outros vídeos. É muito importante que vocês assistam e conheçam o material todo. Mas, por exemplo, esquece o conteúdo um pouquinho aqui. Por quê? Talvez você nunca tentou para este detalhe. Por que que crase é facultativo antes de palavra, antes de pronome possessivo sua, feminino? Por quê? Porque, olha só, se eu falo com você, senhora, a sua camisa, observe. E se eu falo sua camisa, observe um detalhe. Este A, eu posso colocar o A antes da palavra sua ou não. Ele é facultativo, percebeu? Então, por este motivo, que a gramática diz que a crase, antes de pronome possessivo sua, né? A expressão, ela é facultativa. E a banca está perguntando qual que não é facultativa. Legal? Então, a letra A, ela está fora. Bacaninha? Tá. Agora, vamos à letra B de bola. Planejo ir de moto até a torre da cidade. A pergunta é, a expressão, a torre, isso é facultativo ou isso é obrigatório? É facultativo. E será que vocês sabem por quê que a letra B de bola, ela é facultativa? Vou gravar a preposição até, exatamente. A palavra até, a gramática diz que após a palavra até, é regrinha, sim, tem gravar. Porque caso bancas perdem, não é verdade? O acento indicativo de crase, ele é facultativo. Então, a letra B de bola também, ela é facultativa. Beleza? E eu quero alternativa, que não é facultativa. Agora, eu quero ver. Eu quero ver. Logo pela manhã, devolvi o lápis à Jaqueline. E agora, eu quero saber o seguinte. Se este A aqui, olha, está aqui o A, craseado. A pergunta é, este A, ele é facultativo? Se ele é facultativo, por qual motivo esta palavra A, ela é facultativa com acento indicativo de crase? Por que a crase, ela é facultativa antes de nome de mulher? Por qual motivo? Filhão, é uma coisa impressionante, impressionante. Eu vou, daqui a pouco eu volto nessa letra C de casa, tá? Eu vou explicar dentro de dado para vocês, depois eu volto na C de casa. Chegou à distância de 5 centímetros do poste. Minha pergunta é, esta crase, ela é facultativa ou ela é obrigatória? Filhão, aqui, esta crase, ela é obrigatória. Mas não é por causa da palavra distância. Ó, assim, olha o quanto de macete que a gente aprende em apenas uma questão. Ó, eu digo para vocês o seguinte, se vocês assistirem as aulas de crase que eu tenho, as aulas gratuitas mesmo no YouTube, eu tenho aulas, muitas aulas de crase nas minhas lives, né? Eu não sei se eu tenho aula de crase nos vídeos do YouTube, mas em minhas lives eu tenho várias. E assistir essa aula aqui, o assunto fica completo. Porque esta palavra distância, ela é uma palavra perigosa. O que a gramática diz em relação a esta palavra? A gramática diz o seguinte, não existe crase antes da palavra distância. Preste atenção, calma lá, calma lá. Só que é o seguinte, se a palavra distância, ela estiver especificada, ó, aí neste contexto, ela vai ser obrigatória. Chegou à distância de 5 centímetros. Ou seja, este de 5 centímetros é como se estivesse explicando a palavra distância. Percebeu? Então aqui a crase, ela é obrigatória. Vamos voltar aqui na questão, na letra C de casa, para explicar o negócio da Jaqueline. É assim, torna-se até uma brincadeira, sabe? Eu fico às vezes pensando, por que a língua portuguesa é assim, né? É claro, eu não estou aqui criticando a língua portuguesa. Mesmo porque eu sou um eterno, entre as aspas, apaixonado pela língua portuguesa. Mas, talvez, os nossos professores, né? Eles já disseram para a gente o seguinte, as regras da crase, por exemplo, nem deveria falar crase, estou falando mais para você entender. As regras da crase, a crase não é obrigatória antes de horas, é voar, volta da crase aí, volta da crase para quê? Esse negocinho assim, palavra moda, subentendida, não sei mais das quantas, casa e terra, se estiver especificado. Esse tanto de reguinho de crase que tem por aí, que a gente não precisa gravar praticamente nada disso aí, é só pegar as dicas que eu passo para a galera, que a galera entende isso aí tudo, né? Mas, assim, quando os professores chegam nos nomes de mulher e falam que é facultativo, aí eu fico pensando, tá, mas facultativo por quê? Você sabia, você sabia que existe uma forma de colocar crase obrigatória antes de nome de mulher? Sabia disso? É verdade, sabia. Não? Então fique sabendo agora, já vou te lançar a real. Crase antes de nome de mulher é facultativo, você coloca se quiser, mas existe uma forma, tá, de você colocar a crase antes de nome de mulher de forma obrigatória, sabia? Por exemplo, é como se fosse assim, ó, eu sei que é chato, é chato demais falar isso, é chato demais falar isso, às vezes tem gente que fica até com raiva, nossa, que bagunça, mas tem que falar, não tem jeito, são coisas que caem na prova de vocês, eu, por exemplo, já falei trocentas vezes com vocês, assistindo apenas a esta aula, e as dicas que eu dou de crase no YouTube, você não erra, crase nunca mais na sua vida, entendeu? Então, por exemplo, a regra é, se a mulher for íntima, arrepio, tem crase? Se a mulher não for íntima, não tem crase? Como assim, professor? Ô menino, deixa eu falar para você uma coisa, não me faz pergunta idiota, não, eu vou repetir o que eu já falei, se a mulher for íntima, aí você coloca um pau em cima do ar, se a mulher não for íntima, aí você não coloca um pau em cima do ar, mas como é que eu vou saber se a mulher é íntima ou se a mulher não é íntima? Eu te pergunto, logo pela manhã devolvi o lápis à Jaqueline, eu te pergunto, quem Jaqueline é aquela? Eu não sei, eu não sei se essa Jaqueline, se ela é uma Jaqueline, o amor da minha vida, a mulher para quem eu entreguei o meu coração, arrepio, ou também não sei se esta tal dessa Jaqueline é uma vizinha que fica julgando veneno para o meu cachorro. Como eu não sei, então eu posso colocar crase ou posso não colocar crase. É facultativo. Agora, se eu coloco assim, olha, logo pela manhã, devolvi o lápis à Jaqueline, vírgula, a mulher da minha vida, opa, opa, aí é obrigatório, porque eu especifiquei a Jaqueline. Como aqui eu não sei que Jaqueline que é esta? Então, o acento grave ali, ele é facultativo. A correta é VAPA, letra D de dado, top, top, VAPEI.